Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês a ficar até o final para ver essa receita deliciosa de massa de chocolate prontinha para vocês. E convido você que não está inscrito em canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. Essa receita é uma receita de 6 ovos, rende uma assadeira de 30 de diâmetro por 7, 8 de altura, uma de 35 por 25, 5,5 de altura, tá? Ou vai render essas duas que eu irei fazer, vou fazer uma de 20 por 7, redondinha, e vou fazer uma retangular 26 por 16, tá? Ou rende duas de 15 por 10, tá? Aí, é vocês que decidem a massa que você irá fazer. Eu vou aproveitar o meu forno e vou dividir essa massa em duas massas, uma redonda e uma retangular, tá? Então, vamos começar. Aqui no bol da minha batedeira, eu vou colocar 6 ovos, aqui já tem uma colher de sobremesa, de chá, da preferência de vocês, de bol milha, tá? Aqui eu tenho também duas xícaras de açúcar refinado, peneirado, medida do meu copo medida, a xícara, 200 ml. Agora eu vou bater até dobrar, deixar esse creme bem clarinho e bem fofinho, tá? Vou pegar aqui o negócio da batalha. Prontinho, pessoal. Agora eu vou bater até deixar ele bem clarinho e bem com aquela fofura que as gemas proporcionam com açúcar. E aí E aí E aí E aí E aí E olha aí pessoal, agora já aqui, já está batido aí, agora eu vou ligar mais na velocidade 1 E vou acrescentar, que eu misturei aqui, a farinha de trigo e o chocolate em pó 50% cacau 2 xícaras e meias de farinha, meia xícaras de chocolate em pó Vou acrescentar aqui por último, né, o fermento em pó, 1 colher de sopa E aqui eu tenho 100 ml de água e 2 colheres de sopa de óleo Então vou continuar batendo, vai ser um processo muito rapidinho Que a gente não pode perder esse volume que a gente adquiriu batendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora aqui pessoal, eu vou tirar, aqui ó, eu vou mexer, vou desgrudar aqui o que ficou Dá mais uma mexidinha aqui Baixo pra cima, ó A gente precisa misturar o que ficou parado aqui na nossa batedeira, ó A nossa massa bem linda Ó, peguei tudo aqui na lateral, tudinho aqui E agora eu vou distribuir essa massa nas duas assadeiras, tá Essa aqui tem 26 por 16 Prontinho as massas, pessoal, vou levar pra passar e mostro pra vocês E olha aí pessoal, o resultado aqui da nossa massa Massa de 6 ovos, rendeu duas formas Uma retangular de 26 por 16 E uma de 20 por 7 de altura Pessoal, vocês estão vendo aqui Que eu coloquei papel alumínio Por quê? Porque meu forno é grande É de 6 bocas, né E eu coloquei pra facilitar o assar do meu bolo, ó Vocês podem ver Então quando vocês colocarem, for colocar um papel alumínio Sempre o brilho pro lado de baixo, tá Eu coloquei quando o bolo já estava quase assado Vamos falar assim, 30 minutos 30 minutos e eu coloquei, ó Vocês podem ver que depois eu tirei Não é esse não, tá Porque ele suou Eu deixei sair do forno Eu esperei uns minutinhos e eu já tirei Por isso que fez isso aqui na minha massa, tá Então eu só estou mostrando pra vocês Que eu coloquei dessa maneira aqui Então, deu 30 minutos de assado O meu bolo Eu abri o forno Cortei assim os meus papéis alumínio E coloquei viradinho pra fora Deixei um pouquinho Tirei do forno Deixei alguns minutinhos Ele deu uma suadinha Por isso que ficou aqui essa marcação E que deu essa pequena coladinha, tá Então, esse aqui eu já vou tirar daqui Porque meu bolo já está frio Olha aqui, que fofura a massa Olha como que cresceu super bem Olha aqui, por isso que ficou desse jeito aqui Por causa do suadinho do papel alumínio Olha aqui Que massa super fofinha e linda E vou rechear, montar e decorar pra vocês, tá Então, esse rendimento de massa Que eu passei pra vocês hoje Rende duas dessas Ou duas de 15 por 10 de altura Ou rende também Uma de 35 por 25 Ou uma de 30 por 7, 8 retangular Olha aí, pessoal Vou desenformar pra vocês Aqui a massa Lembrando que aqui, ó Está com essa cor diferente Por causa do papel alumínio que eu coloquei Pra ajudar a assar a massa melhor Já que são duas formas Aí no meu forno E no meu forno O gás só passa na parte do meio Então eu coloquei assim Achei que dá super certo Olha aqui Ficou super assadinho Aquele barulhinho de massa Vou desenformar aqui pra vocês Cortei a lateral Eu não unto a minha assadeira Eu só uso fundo de bolo Esse aqui é da Fernanda Adiones E olha aí o resultado Da nossa massa Que massa mais linda Deixa eu virar aqui, ó Deixa eu virar nesse outro pratinho Pra vocês verem E olha aí o resultado Da nossa massa Olha que massa linda Ó, aquela massa que faz aquele barulhinho Super fofinha Super estruturada também Vê, pessoal? E agora eu vou cortar pra vocês E olha aí, pessoal Eu vou cortar aqui Essa massa Em três partes Três discos Eu vou fazer duas camadas De recheio Vou mostrar pra vocês Vê como fica Olha, uma casquinha fina Por cima E olha que massa Olha que massa Super estruturada Super fofinha E vou cortar aqui Mais um disco E olha aí, pessoal Olha a massinha Que delícia de massa Ah, eu vou deixar pra vocês aí O link da Fernanda Adiones Tá? Que é o link dela Deixa eu limpar aqui O link Do fundo de bolo Pra vocês Ó, virando aqui E olha aí Nossa massa assadinha Três discos E agora vamos pra retangular E olha aí, pessoal O resultado Da nossa retangular aqui Então lembrando Que essa massa Rende essas duas assadeiras Uma de 20 por 7 E essa outra De 26 por 16 Eu estou cortando Porque eu não unto a lateral Tá? Então tem que estar Deslocando aqui o meu bolo Tirando ele da Lugar, ó Eu só uso Um fundo de bolo De papá manteiga, tá? Como vocês estão vendo aí Como eu não uso Então eu preciso Estar tirando aí E olha aí Fundinho Estou tirando aqui E olha a nossa massa Que coisa mais linda A nossa massa Fofinha Ó Aquele barulhinho De massa gostosa Assada E olha aí, pessoal Nossa massa Agora eu virei ela aqui Olha aquele barulhinho Gostoso Massa fofinha E vou cortar aqui Pessoal Essa massa Também Em três discos Porque será Duas camadas Aí de recheio E olha a nossa massa De chocolate Massa linda Massa super fofinha Mas eu deixo pra vocês Aí na descrição Do vídeo A receita E as As assadeiras Que você consegue Com essa receita Tá? Ou de duas receitas Ou de duas assadeiras Menores As medidas Ou das assadeiras Normais E olha aqui, pessoal Que lindo O nosso resultado Aqui da massa E olha aí Os três discos De massa E mais A outra Também E olha aí, pessoal O resultado Das nossas massas Olha que massa linda A redonda Aqui 20 por 7 Cortada em três discos E a retangular 26 por 16 E olha que fofura Nossas massas Aguardando agora Recheio Montagem e decoração Pra vocês Espero que vocês Tenham curtido Muito obrigada A todos que ficaram Até o final Deixaram o seu like Pra ajudar o canal E até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau